A sola do seu pé é ressecada ou com calos assim como o meu? Então você precisa conhecer o kit Espaço dos Pés da Acora. Em quatro passos vai deixar o seu pé liso e macio. E eu começo com o passo 1, que é o amaciante de calo e calosidades, que é um gel que você vai passar e vai deixar agir por 15 minutos. Passado esse tempo, eu pego essa espátula que veio no kit e começo a fazer a raspagem. Ele amoleceu bem, meninas. Olha isso, o tanto de coisa que sai. Limpei com algodão e água e venho com o passo 2, que é o esfoliante, que vai dar aquela regenerada e tirar qualquer pele morta e sujeira que ficou. Limpei novamente e venho com o passo 3, que é o hidratante, que vai dar aquela recuperada aí na sua pele, deixar ela bem macia. E pra finalizar, o passo 4 é o óleo de rosa mosqueta, que vai dar aquela regenerada, deixando a pele mais macia ainda. E olha essa comparação do antes e depois, meninas. Eu tô chocada. A sola do meu pé ficou bem macia e lisa. Eu amei demais. Você gostou? Curte e salva essa dica pra não perder e me segue pra mais.